Olá, boa tarde, começando o Radar nesta sexta-feira ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul pela TVE e também tu pode ver e rever os programas no canal da TVE lá no YouTube. O programa de hoje está cheio de atrações interessantes, quer ver só? Tu fica sabendo como vai ser o Beatles Day que acontece nesse final de semana, cheio de atividades todas gratuitas na Cidade Baixa. Falamos também sobre a oficina de histórias em quadrinhos, charges e cartoons que acontece no Marx e está com inscrições abertas. E como sempre, mostramos a produção musical autoral independente aqui do estado e também do Brasil através de clipes, matérias, da maneira que for, mas hoje é com a apresentação ao vivo da banda Sigma 7. Bora de som com ele! Você caminha por estradas estreitas e sinuosas Elas te levam a mil destinos, você não sabe qual entrar O asfalto quente distorce o teu horizonte Parecendo uma miragem, já não dá pra confiar Já é hora de voltar Passos, passos em forço, vou te fazer errar Já é hora, já é hora de voltar Passos, passos em forço, vou te fazer errar Quando chega a noite, estou cansado Já penso em parar Mas algo me diz que esse filme eu já vi passar O asfalto quente distorce o teu horizonte Parecendo uma miragem, já não dá pra confiar Já é hora, já é hora, já é hora de voltar Passos, passos em forço, vou te fazer errar Já é hora, já é hora de voltar Passos, passos em forço, vou te fazer errar Passos, passos em forço, vou te fazer errar Passos, passos em forço, vou te fazer errar Já é hora, já é hora, já é hora de voltar Passos, passos em forço, vou te fazer errar Passos, passos em forço, vou te fazer errar Oh yeah, oh yeah, vou te fazer errar Já é hora de voltar Doze horas dedicadas aos Beatles Com gastronomia, exposição, palestras e claro, muito a música Isso tudo rolando na Cidade Baixa nesse final de semana Mais precisamente no sábado Isso, essa é a ideia do Beatles Day É isso, Leandro, no sábado mesmo, né? É, cara, no sábado, doze horas de cultura Beatles Das dez da manhã às dez da noite Palestras, música Comida inspirada nos Beatles Tudo, tudo que a gente... Tudo não, né? Porque é impossível fazer tudo falando de Beatles É a quarta edição desse evento aqui em Porto Alegre É, na realidade o evento ele acontecia em ambientes internos, né? Em outras situações Mas a gente agora tá trazendo o evento literalmente pra rua Fazendo várias atividades, todas elas gratuitas Começa às dez horas da manhã com uma palestra com a Lizy Bravo Que foi a única brasileira que gravou com os Beatles, né? Gravou o Across the Universe com os Beatles Ela veio do Rio de Janeiro pra dar uma palestra Essa palestra ocorre dentro do museu Do Museu Joaquim Felizardo Joaquim Felizardo, né? Ali na João Alfredo Ali onde tem os piqueniques, aqueles temáticos O Museu de Porto Alegre Exatamente Então nós estamos... A gente começou hoje a montar uma estrutura ali Com um palco pra esses debates A gente vai fechar João Alfredo Entre a Lopo Gonçalves e a Luiz Afonso Ali vai ser colocado um palco E também haverão as tendas da comida de rua, né? Onde haverá comida As comidas não são de graça, né? Obviamente as pessoas que forem E quiserem prestigiar a comida de rua Com temática exclusiva Beatle Vai ter que adquirir a comida e a bebida Obviamente tem que pagar Mas as palestras A palestra da Lizy Depois nós temos um debate muito legal No início da tarde Que vai ser às três horas da... Duas horas da tarde Mediado pelo Roger Lerina E com participação do Edu Car E do Beto Bruno E do Rodolfo Krieger Da Cachorro Grande O tema do debate É a influência dos Beatles na minha vida Então a gente pegou essas figuras E essas figuras também vão estar em outro momento também O próprio Edu Car vai estar discotecando Vão ter vários DJs discotecando, né? Exatamente E o Cachorro Grande faz... Tem várias bandas se apresentando E o Cachorro Grande faz um show final Sim, tem vários shows A partir das cinco da tarde Neste palco externo Na rua João Alfredo E encerra com a Cachorro Grande Às quinze para as nove Vinte e quarenta e cinco Pontualmente às vinte e quarenta e cinco Porque às vinte e duas horas A gente tem que acabar, né, cara? Questão de horário de silêncio é tudo Essas figuras do nosso rock Que participam do debate O Edu e o Rodolfo, por exemplo Eles também pediram para fazer um DJ set Aí nós incluímos eles na programação de DJ set Temos o KJ também Que vai estar fazendo um DJ set lá Vai ter o Bazar do Vinil do KJ Que todo mundo já conhece E a gente tem uma... O único item que seria, além da comida Obviamente que é pago no evento A gente está comercializando Uns kits oficiais do evento Com camiseta, bottom, eco bag E copo Um monte de coisa E ele te dá direito a concorrer A uma passagem para a Liverpool É uma passagem de avião De Porto Alegre para Londres E de trem de Londres para a Liverpool Quem já fez essa viagem E eu tive o prazer de fazer essa viagem De trem, cara, de Londres para a Liverpool É imperdível, assim, cara Tu pode ganhar A gente tem uma quantidade limitada Desses kits E haverá um... Estão sendo vendidos no dia também Chega cedo e consegue comprar Sim, a gente fez uma pré-venda dos kits Mas a gente vai ter um stand Bem na entrada do museu E ali a gente vai estar comercializando Esses kits Que dão direito a concorrer a esta passagem Que será sorteada Às 20h40 5 minutos antes do início do show da Cachorro Grande É isso aí Valeu, Leandro, pela tua presença Valeu, Lele Eu agradeço a vocês Olha só, lembrando, rapaziada Então, Beatles Day acontecendo amanhã Ali na Cidade Baixa Ali em João Alfredo Tomado Um museu em Porto José da Costa Não, em Porto é o hotel É o da comunicação O museu Joaquim Felizardo Que é o museu de Porto Alegre Também com várias atividades Stand, várias coisas Estão das 10h da manhã Às 10h da noite Culminando com o show da Cachorro Grande Essa possibilidade De levar uma passagem Para Liverpool E chegar mais perto Dos Beatles que restaram Bom, se eles é a questão de Liverpool Mas, ah, aquela ciência A Beatles está por lá O radar vai para uma breve Uma breve paradinha Um intervalo A gente volta depois Com mais som E também falando sobre A oficina de quadrinhos Charges e cartoons Já voltamos